Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Andes, estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager. Pessoal, já temos uma tarefa impossível aqui de começo, vamos pegar a seleção da Suíça e temos que vencer tudo, cara. Tem que vencer as quatro partidas que restam, time da Rússia aí pegamos numa situação bem complicada, saldo menos um, ganhou duas, perdeu quatro. E vai ter que ganhar da Suíça que é um confronto direto, caso a gente consiga vencer, a gente já vai para nove pontos, pode encostar na Grécia e tentar tirar a Grécia dali. Porque a Alemanha vai ser difícil, já tem 14 pontos, é muito complicado passar pelos caras, a Grécia é a vaga que a gente está olhando ali, a gente está desejando muito conseguir entrar. Eu acertei a numeração do time do 1 ao 11, os do Heavy é o camisa 5, esse que está aparecendo na tela aí, e é o time que eu já tinha mostrado para vocês. O Zago Heavy é praticamente o dono do time, o cara cobra tudo, só pênalti que ele não bate, de resto é tudo ele. Então vou tirar aqui alguns caras, botar outros, os caras mais importantes aqui, caras de frente. Caras de zaga, vou deixar tudo fora do banco. E vamos lá, buscar o impossível, o Zago Heavy, Capitão, Kokorin no ataque, Akhmetov, o cara da armação, vamos embora. Um grande abraço para todos vocês, eu sou o Thiago Leif, ele estou ao lado de Caio Ribeiro para a transmissão deste jogo de Copa. Tá aí, eliminatórias para a Eurocopa. Vamos jogar em casa, na Rússia, é caldeirão, velho. Técnico novo, pode agitar o time. Tem que ir para cima, velho. Vamos conhecer o time na prática, não tem tempo para errar, tem que ganhar tudo. Tem que ser com raça, velho. O time tem técnica, é um time teoricamente rápido, porém é um time muito alto, cara. A média de altura passa de 1,80, tranquilamente, não tem cara baixo, velho. Todo mundo é alto no time, então mesmo o cara sendo rápido, na teoria, por ser muito gigantão, não é tão rápido assim, na prática, com certeza. Só tem cara gigante no time. Tá aí o hino da Rússia. O Akhmetov, curioso, camisa 8 ali, que é do nosso time da Roma, ele tem cara de chinês, velho. Só que ele é russo. Deve ser a convivência com os caras aí, não é possível. E esse não foi o cara que eu tirei da base, né? O cara que já estava no game, eu só contratei ele. Só tem cara de chinês, velho. O cara deve ser naturalizado, não é possível. Vamos lá. Rússia versus Suíça. É jogo complicadíssimo, cara. A seleção da Suíça é uma seleção que evolui bastante também, que eu tô ligado. Ricardo Rodrigues talvez esteja por aí, embolou, muito provavelmente deve estar no ataque. O Xhaka deve estar no time também. Vamos lá, vamos pra cima, velho. Vem chegando a Suíça no toque de bola. A jogada é perigosa, tem que fechar essa entrada da área. Osdoeve, soltou no Zagoeve, pra tentar armar esse time. Solta no meio, boa bola, hein? Linda finta, Cocorim, segurou. Que passe do Cocorim, Zagoeve! Isso, homer. Nabulim. Boa, boa bola. Boa bola. Boa bola. É no Cocorim, é pra fazer Cocorim! Linda. Que triangulação. Akmetov. Cocorim. Partiu pra cima, passou, bateu pro gol. No meio do gol. Vamos lá, tem cruzamento pra área. Tira! Tá viva ainda, Zacaria. Linda, linda. Desagoeve, vamos. Como que é nóis? Tocou na frente. Se quiser, só girar. Boa bola, hein? Krotov. Vai chegar. Chegou inteiro. Ganhou. Só que o cara se enrolou ali, velho. Boa, Krotov. Vamos. Linda a recuperação. Cocorim. É pra fazer. É pra fazer. No capricho. No capricho. Inacreditável futebol clube. Lá, Mermed. Vem chegando a Suíça. É um time perigoso. Vamos, Mário Fernandes. Vamos. Mermed. Puxou. Mário Fernandes se segura. Tira daí, Zaga. Boa. Akmetov. Tá aí, final de primeiro tempo. Por enquanto, a tarefa tá sendo cumprida. Um a zero. Podia tá dois, mano. Aquele gol perdido vai fazer falta. Eu até espero que não faça, né? Mas é um gol. Putz, não dá pra perder aquele gol, velho. Na cara do gol. O cara é destro. Tudo certinho. Olha só. A Grécia vai empatando por enquanto. Mano, tá tudo caminhando pra gente encostar, velho. Vamos lá. O time da Rússia vai tentando fechar a frente da área. Na Biulim. Forçou, mas vai dar certo ainda. Cocorim. Na Biulim. Boa bola. Vamos, Zemali. Vamos, Zemali. Pra cima dele, velho. Devou vantagem ainda. Calma, segura. Protege. Boa bola na Biulim. Calma, segurou. Devolvendo o Zemali. Pra fazer. Pra fora de novo. Tem bola lançada. Só que tirando o pé do cara é falta. Osdoev tentou destruir. Chegou atrasado. Foi expulso. Vai ter uma falta no bico. E o pior é que a jogada acabou não dando em nada, né? Foi travada o chute. Tem que mexer no time. Perdemos o volante de contenção. De contenção. O Akmetov já cansou. Vou tirá-lo. Vai entrar o menino Miranchuk na armação. Mas aqui pra segurar vou botar esse maluco que é o mais volante que a gente tem. E eu vou tirar o Krotov que já tá com o amarelo também. Botar o Miranchuk aqui. E vamos lá. O Zemali vai ter que ser o cara da puxada. Ou posso colocar o Corian também. É, vai ter que ser o Corian mesmo. Vou botar ele aqui. O Zemali já perdeu dois gols. Feitos, feitos, feitos. Podia tá mais tranquilo esse jogo. Mas não tá, porque ele errou dois. Vamos lá. Torcer pro cara não fazer, velho. Vamos lá. Vai partir. Embolou é o cara. Pra fora. Olha o cara passando sozinho. Eu vi a jogada, mas não tinha o que fazer, velho. Não tinha jogador pra marcar. Tá aí. Fim de papo. 1x0. Raça, velho. Esse é o espírito. A gente chegou numa fogueira. E tem que jogar sim. Jogar com raça. O time tem qualidade, mas não vai encaixar logo de cara. Porque vem de uma fase péssima, né? Perdeu quatro jogos no campeonato aqui, né? Na eliminatória. Então tá todo mundo mal. Tá todo mundo sem moral, mas... A gente encaixar uma sequência de vitórias, a gente pode sonhar. Ó. Ganhamos. Tivemos um expulso. Melhor em campo. Cocorim. Autor do gol. 8.6. Se o Zemali faz ali, era mais tranquilo. Era 2 até 3 a 0. Olha só, pessoal. Vamos para a segunda partida aqui. Com a seleção da Rússia. Estamos vivos. A gente vai pegar a seleção alemã. Caso a gente vença, a gente vai ficar, né? A gente vai se manter a 3 pontos da Grécia. Se a Grécia tropeçar, empatar ou perder, a gente diminui. E na sequência a gente pega a Grécia. Então estamos vivos, cara. Estamos muito vivos aqui. Só que é aquela coisa. Não pode perder para ninguém. Tem que ganhar tudo. A gente vai catar a Alemanha. E aí, na rodada seguinte, a gente pega a Grécia, né? Aliás, a gente pega primeiro a... É, a gente pega a Grécia e depois a Suécia, né? E a Alemanha vai pegar a Grécia também. Então a Grécia, mano, tem uma boa chance de ficar fora. Só que depende da gente ganhar também, né? Porque a gente cata a Alemanha ganhando. Ganhando, a gente vai ficar ali a ponto de passar da Grécia. Se ganhar da Grécia, a gente empata o número de pontos. E na última rodada, eles pegam a Alemanha. Tem uma boa chance deles perderem. Vai ser fora de casa e a gente pega a Suécia. Então, a gente está vivo, cara. A gente está vivo. Dá para tentar. Só que tem a Alemanha pela frente, né? Tem a Alemanha. É a mais complicada desses três jogos aí na teoria, né? Que faltam. Vocês podem ver que o time está cansadíssimo. Vamos botar aqui o time B. A sequência de jogos é bem pesada. O Ozo Ebi estava expulso. Eu já tirei ele do time. Vamos botar aqui o Miranchuk. Esse outro parça aqui para armar o time. Smolov é o centroavante. O Vorobiev vai jogar na esquerda. E o Corian na direita. No banco aqui não tem nem o que mexer muito. Só vou colocar um atacante. Tirar aqui o menino Mário Fernandes. E vamos lá. Vamos para cima. Buscar os três pontos, cara. E aí, galera. Tudo bem? Os times vão dar tudo em campo hoje nessa partida de Copa. Eu sou Thiago Leifert e vou transmitir o jogo com a ajuda do meu amigo Caio Ribeiro. Está aí o Outstadium. Rússia versus Alemanha. Em casa, Caldeirão tem que ferver. A gente tem que subir muito a temperatura aqui. E somar esses três pontos, cara. A Alemanha está praticamente garantida já. Mas a gente está na briga, velho. Vamos lá. Vamos para cima. Vai ter aí a execução dos hinos. Time alemão. É um time sempre complicadíssimo. Um time que evolui muito. Já estou vendo ali o Sané, número 19, que não tem rosto. Tem o Hummels, tem o Durmi. Acho que tem o Kimmich. O goleiro provavelmente deve ser o Lennon. Sempre é ele que assume o gol com o tempo aqui no modo carreira. Está aí o hino nacional da Rússia. Ele tem que ser valente, cara. Então a Boateng é o capitão. O Hummels está a cara do Falcão, velho. Do Futsal, mano. Aquele 32 ali é conhecido. O Gutsi, camisa 13. O 10 é o Draxler. O 9, eu não sei quem é. Aí os caras se cumprimentando. Zagueirão é o capitão do time. Nosso zagueiro. Nesse time B aqui. Vamos lá, cara. É um time complicado. É um time rápido. E o nosso time também é um time valente, cara. É um time que conseguiu uma vitória aí. Estava numa situação complicadíssima. Ganhou o primeiro jogo. 1x0, 1x0. E agora tem a Alemanha. Depois tem Grécia. E depois Suécia. Vamos embora. Não vai passar a escalação dos caras, velho. Bola sobrou. Daru. Conseguiu fazer o toque. Draxler travado. Boa bola, hein. Vamos para puxar contra-ataque, velho. Boa bola. Cadê o time, mano? Vamos lá. Corian. Toca no meio. Recebeu de volta. Corian. Puxou para o pé direito. Bateu colocado. Lendo. O time alemão vai tentando achar caminhos. Não está conseguindo entrar. Boa, boa. Essa é a raça, velho. Linda bola. Vamos, Smolov. Que virada. Corian. Dá até para bater cruzado. Corian. Aí, final do primeiro tempo. Tivemos pouquíssimas chances. Eles também não chegaram. O jogo está muito brigado no meio campo. A Grécia vai ganhando com tranquilidade. Ele dá bugar. A gente não pode nem pensar em empatar esse jogo, velho. Vamos lá. Linda, linda. A tabela era boa demais, hein? Boa entregada. Ah, na força física não levou. Vamos. Muita briga. O time está valente demais. Tentou o toque no meio. É pênalti. Caiu do céu. O time está valente. Está brigando. Não está criando muita coisa. Mas está ficando com a bola. E aí, numa tentativa de passe e durme. Foi ali. Afoito deu o carrinho. Vamos lá, cara. Vai sair o Draxler. Vai entrar o Maier. Vamos lá. Xerobakov. Xerobakov. Vai partir. No pé direito. Xerobakov. Xerobakov. Toca bem. Tranquilo. Miranchuk. O time vem trabalhando. Um toque de bola. Linda. A fita do Smolov. Vinha escapando. O cruzamento para o meio. Miranchuk. O que foi isso? Boa recuperação. Vorobiev. Linda. Olha a tabela pintando. Vorobiev. Não. É o volantão para bater. Ele podia dar até outro pênalti ali. Esse carrinho por trás. Não sei não, hein, juizão. Eu achei que era o Vorobiev que ia receber. Mas, na verdade, era o volante, cara. Toca mais atrás. Maier. Ele é perigoso. Galerão. Vamos encaixar aí, velho. Foi em cima. Vamos ter cruzamento. Tirou. Boa. A bola é o Cocorim. Vamos lá, Cocorim. Acabou de entrar, velho. Acabou de entrar. Eu sou mais você. Eu sou mais você. Vou fazer. Vou matar o jogo. Tá lá. Cocorim. É o nome dele. Deu de bico na bola. 2x0 para selar a vitória. Tamo vivo, mano. O time russo tá fechadíssimo. Não passa nada. E chega no vô. O chute pra fora. Tá aí. Fim de papo. 2x0. Um placar consistente, cara. O primeiro gol foi num pênalti. Mas a gente até então vinha fazendo uma bela partida, né? Tentando criar, tentando achar caminhos. E é incrível como muda o jogo depois do 1x0. Tudo passe ruim. Muita bola lenta. Aí fez 1x0, o time se solta de um jeito, cara. Tudo dá certo. O jogo flui. Os caras tocam mais rápido, apesar de estarem mais cansados. Incrível, né? E aí o 2x0 é só uma questão de tempo. Um contra-ataque ali. Todo mundo vai pra área. Time muito bem, cara. Meu Kaze. Volante. Melhor em campo. 8.6. Cocorim, que entrou no segundo tempo, foi o segundo melhor praticamente. Não, o terceiro. Só perdeu pro Miranchuk ali. 8.1. Fez o gol, né? Olha só, pessoal. Como que ficou a eliminatória da Eurocopa. Segue a Alemanha com 17. Grécia com 15. E encostamos ali, cara. Com 12. A gente vai pegar a Grécia na próxima oportunidade aí. Se a gente ganhar, a gente vai pra 15. E os caras ficam com 15. A gente iguala o número de pontos. Não vai ficar pelo saldo. A gente tem que meter tipo um 3x0 aí. Pra gente conseguir virar esse saldo. Aliás, um 2x0 já dá no caso, né? Porque a gente iria pra 4 de saldo. Os caras caíram pra 3, né? 2x0 é nóis. Então, tamo vivão aí. E a Grécia pega na última rodada a Alemanha. Tem uma boa chance de perder também. Porque a Alemanha, teoricamente, ela está dentro. Mas, matematicamente, ela pode ficar fora. Porque são 6 pontos em disputa, né? Ainda pra acontecer. Então, é muito difícil. Mas, eu acho que a Alemanha não vai tirar o pé, não. Então, vamos lá. Vamos para a última partida aqui do nosso vídeo. Vou dar uma olhada aqui, ó. A gente vai pegar o time do Real Osverona. Depois tem o mata-mata. Real Madrid aqui. A partida da seleção está bem distante. Nem apareceu aqui ainda no nosso calendário. Mas, eu acho que ela deve parecer ou nesse mês ou no próximo. Vamos seguir a nossa vida aqui. Vamos jogar contra o time do Real Osverona. Virou a temporada, não, né? Virou o mês. E alguns caras subiram o caso do Isco. Foi para 87. O nosso atacante ali. Regém do Ibrahimovic. Não foram muitos caras que subiram no geral. Mas, eles foram os que subiram. O Aguirre, atacante, foi para 77. Como vocês podem ver lá, o centroavante. Então, está bacana. Eu vou colocar aqui o nosso querido time B. Para poupar o time A. Apesar que o mata-mata ali já está morto também, né? Foi 6x0. Mas, eu vou de time B aqui do mesmo jeito. E, depois, no outro confronto, a gente vai com o time C. Para dar uma rodagem para os caras. Botar aqui a molecada da base que eu sempre coloco. E, aí, vamos para a partida. Akmetov. Não acha nada. Vem chegando o time do Verona no toque de bola. No toque de bola, cara. 10 minutos. Só deu os caras, velho. Os caras chegaram como quem não quer nada aí, ó. Mas, estão vindo para cima, velho. Chegaram tocando a bola. A gente não conseguiu fazer nada ainda. Vamos, Ponce. Mbappé. Ponce. O toque não era ali, mas deu certo ainda. Amei, A. E, Turbi. Bateu no travessão e para dentro da caixinha. Gol. Caio Ribeiro. Você vê como ele fica nervoso ali na hora da finalização, né? Impressionante. Que categoria, né? Mostrou visão de jogo e tirou a bola do alcance do goleiro. Vamos ver. Vem chegando o Verona no toque de bola, amor. Defendeu. O Ponce já viu a passagem do mensal. Toque é para ele para fazer mensal. Chute. Olha o gol. Agora o time está ganhando o jogo. Ele conferiu a posição do goleiro e resolveu bater colocado. Tirando o goleiro da jogada. Concluiu com tranquilidade. Akmetov. Tentou clarear. Mbappé ajeitou do lado. Ponce para bater cruzado. Gol. A defesa parecia cone de treino, Caio. Jogada linda. Troca de passes funcionou até ele ficar na cara do goleiro. E ele não perdeu a oportunidade. Mano, eu sou mais você, Turbi. Eu sou mais você. Puxou para a canhota. Bateu para o gol. Para fora. Até onde ele vai com a bola. Vamos ver o que vai acontecer. Vem chegando o Verona. Montanha. Numa bobeira. Kiles tentou perseguir o cara até o fim. Não ganhou. O Jiang já está em perna também. E a zaga estava muito aberta, cara. E fim de papo 3x2. Os caras tentaram dar um sufoco no final ali. Mas sem grandes problemas. Conseguimos a vitória. Mano, o Morio, que eu já cansei de falar. Ele não tem uma... Uma boa envergadura, né? Ele não tem. Não adianta, cara. A bola vem meio em cima dele e ele não cata. Isso é um problema. Ele tem reflexo, mas ele não alcança a bola. Ele tem braço curto. É um problema. Por isso que eu estou preocupado com a seleção. Estou tentando achar mais goleiros. Porque esse cara vai complicar numa Copa do Mundo, velho. Bom, pessoal. Para finalizar, vou mostrar para vocês aqui como que está a nossa base. Olha só. Alguns caras eu peguei recentemente. Esse Bai, goleiro chinês. Foi um dos últimos que eu peguei. Estou tentando treinar ele. Para tentar fazer um goleiro aqui. Não é um super, ultra, mega goleiro. Mas pode ter um potencial bom. Um goleiro alto, né? Tirando ele, só tem o Gao. Que eu tinha lá no Zaragoza. Que estava com 68. Só esses dois goleiros que tem para a China. Esse meia aqui. Bem fraco, mas como eu falei, não tem muito meia. Então, um cara razoável. Levando em conta que é chinês. Laterais. Estou com alguns aqui. Direito, esquerdo. Olha só. Esse Baker é muito promissor. Está sendo treinado. O volante. Esse Kui está sendo treinado também. Um meio campista chinês. O Rose está sendo treinado. Um dos melhores que eu tenho da base aqui. O Wright. Não está sendo treinado. Razoável também. Pode chegar a um potencial decente. O Mau. O zagueiro aí também. É razoavelmente rápido para zagueiro. Muito alto. Então, sempre levando em conta que é chinês. É uma boa opção. Esse Jackson. também razoável. Também não é lento para zagueiro. Esse Wilson aqui. Eu estou deixando ele na base pelo tamanho dele. Ele tem dois metros, cara. Então, de repente, para primeiro volante, para marcar ou para zagueiro pode ser interessante. Só que o overall dele está bem zoado ainda. O Phillips. Peguei na última, numa das últimas aí também oportunidades. Está sendo treinado. Um goleiro aí que é o que eu preciso para a seleção australiana. Goleiro de 1,95. Não é aquele braço curto. Eu preciso de um cara desse nível aí para a gente ter na seleção. O Xi está sendo treinado também meio campista. Chinês. Bem interessante. E a grande esperança aqui dessa base, tiranos que já subiram, que é o Kian. 84 a 90 é o potencial dele. Está com 62 sendo treinado também. Bem bacana. Um atacante, né? 1,79. Um porte físico bom. Não é tão lento. Tem ali 74 de aceleração. Finalização já está bem treinada, 74. Então, um cara bem interessante para a gente ter aí na sequência. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixem o joinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E aqui na descrição temos o modo carreira brasileirão, que também está muito bacana. Beleza? É isso aí. E até mais. E aí E aí Tchau.